O Internacional demitiu o técnico Mano Menezes e anunciou a volta de Eduardo Koldet para acomodar a equipe. Quem gostou dessa notícia foi o atacante Tyson, que deixou o Colorado brigado com o antigo treinador. Com relação ótima com Koldet, o jogador está querendo voltar para o Beira Rio. De acordo com o canal Vozes do Gigante, o ex-jogador da seleção brasileira quer trabalhar novamente com o técnico Eduardo Koldet. No entanto, para isso, ele terá que tentar uma liberação do Pau, da Grécia, onde tem contrato até junho de 2024. No clube grego, Tyson soma dois gols e três assistências em 19 partidas. Ele vê um possível retorno ao Internacional como importante para pagar a má impressão deixada pela sua saída do Beira Rio. Inclusive, nesta quarta-feira, o irmão do jogador, Humberto Betinho Freda, agitou a torcida colorada ao pedir ação do presidente Alessandro Barcelos para um retorno. Eduardo Koldet conta agora com Iner Valencia, Gabriel Barros, Jean Dias, Luca, Luiz Adriano, Pedro Henrique Wanderson como opções para o ataque. A diretoria segue em busca de opções no mercado, mas até o momento apenas o equatoriano foi anunciado como reforço para o setor ofensivo. Tyson pode ser mais um a desembarcar no clube. Resta saber se dará certo a negociação. Torcedores com seu apoio curtindo, se inscrevendo e compartilhando é necessário para a produção de mais conteúdos gratuitos. Tchau! 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 Tchau!